Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago. No episódio anterior falamos da crise da Ucrânia, mas as guerras são uma constante na vida da humanidade, em toda a nossa história. Mas temos uma curiosidade. Muitas invenções que surgiram na guerra, nós usamos cotidianamente. Nós usamos nos dias de hoje, e nem sabemos. Vamos aprender aqui. Mas antes, claro, se inscreva no canal, ative o sininho para as atualizações, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos com os seus contatos. Vamos lá? Que invenções foram essas que surgiram nas guerras e que nós utilizamos? Vamos começar com o forno de micro-ondas. Foi inventado por Percy Spencer nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, aquela disputa de poder entre Estados Unidos e a União Soviética. Quando a Segunda Guerra estava no fim, um funcionário da fornecedora militar, Highton, o engenheiro Percy Spencer, notou que o chocolate em seu bolso derreteu quando ele inspecionava magnetrons, componentes usados em radares. Deduzindo que a meleca lá, a sujeira, havia sido causada pelo calor gerado pelos magnetrons, Percy criou um aparelho para aquecer comida usando esse princípio. A Highton comprou a ideia e lançou o micro-ondas. Curiosidade, o primeiro micro-ondas pesava 340 quilos e custou mais de 2 mil dólares. Mas outra invenção gostosa das guerras foram os chocolates M&M. Sim, foi inventado por Forrest Edward Mars, dos Estados Unidos, durante a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939. O empresário americano Mars ficou sabendo que tropas da Guerra Civil Espanhola comiam pelotas de chocolate envolvidas numa cascadura açucarada, que impediu o calor de derreter o chocolate. Inspirado na ideia, Mars criou os confeitos M&Ms, nome originário das iniciais dos sobrenomes de Mars e de seu sócio, Bruce Murray. E em 1941, o produto já estava no mercado, mas ganhou impulso quando o exército norte-americano passou a incluir os M&Ms na ração dos soldados que foram à Segunda Guerra Mundial lutar contra a Alemanha. Em 1948, a embalagem que era de cartolina foi trocada pelo saquinho plástico que hoje conhecemos. Ideia deliciosa. Outra ideia surgida da guerra foram as panelas de teflon, inventadas por Roy Planket, também dos Estados Unidos e também durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1938, o químico Roy Planket realizava experiências com gases para refrigeração. Por acaso, uma amostra virou uma substância pegajosa, em que quase nada grudava. Em 1945, a invenção recebeu o nome de teflon. Os primeiros usuários do novo produto foram os militares dos Estados Unidos, que aplicaram o teflon para revester tubos e vedações na produção de material radioativo para a primeira bomba atômica. Depois do fim da Segunda Guerra, a empresa que Planket trabalhava encontrou diversas aplicações para o produto, para o teflon, como o revestimento não adesivo para panelas, que nós temos em nossa cozinha. Há um outro produto delicioso, é o leite condensado. Parece que os exércitos adoram isso. Foi um evento de Gale Borden, também dos Estados Unidos, durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, de 1861 a 1865, chamado de Guerra Civil. Procurando uma forma de prolongar o armazenamento do leite, reduzir seu volume e contornar a falta de refrigeração, o inventor americano Gale Borden patenteou um método para fabricar leite condensado em 1856. A novidade ficou meio esquecida até o início da Guerra da Secessão entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, quando o exército do Estado do Norte incluiu o produto na ração das tropas, comprando grande quantidade de leite condensado. Que novidade! Quando voltavam para a carta de licença, os soldados contavam às famílias sobre o novo tipo de leite. O produto bombou tanto, foi tão bem aceito, que a fábrica de Borden mal conseguia atender as encomendas do pós-guerra. Que ideia deliciosa! Mas uma outra ideia espetacular que faz parte da nossa vida é o computador, uma invenção dos engenheiros da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O primeiro computador chamado ENIAC, gigante, surgido nos Estados Unidos, projetado para o exército, o aparelho servia para ajudar nos cálculos de artilharia. O bicho era enorme, ficou pronto em 1946 e ajudou nos cálculos para construir a bomba de hidrogênio, testada nos Estados Unidos em 1952, mais potente que as bombas de Hiroshi Nagasaki. A máquina tinha mais de 2 metros de altura e ocupava uma área de 15 por 9 metros, gigante. Algo, né, como se fosse um gigantesco armário. E custou mais de 400 mil dólares. Que surpreendente! Mais uma outra ideia deliciosa foi a invenção francesa de Hippolyte-Mégé-Maurier durante a Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871. Na década de 1860, o imperador francês Napoleão III, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, né, ofereceu um prêmio a quem descobrisse uma alternativa barata para a manteiga. Na época, um produto muito caro e difícil. Até hoje, o historiador discute se o imperador fez isso para facilitar a vida dos franceses pobres ou para abastecer suas forças armadas, às vésperas de uma guerra contra a Prússia, país que vai dar origem à Alemanha. Seja como for, o químico Mégé-Maurier apresentou a margarina em 1869, levando lá um grande prêmio do imperador dos franceses. Outra ideia muito útil, muito prática e que usamos até hoje é a fita adesiva, que foi criada em 1943 por uma mulher chamada Vesta Stolt. Ela trabalhava em uma fábrica durante a Segunda Guerra Mundial, inspecionando o acondicionamento de munições. Foi durante esse período que Stolt percebeu o quanto as caixas de munições eram trabalhosas para serem abertas devido à vedação e o quanto isso poderia colocar os soldados em risco na hora da abertura, antes mesmo de começar a batalha. É por esse motivo e porque a mesma tinha um filho soldado que Stolt criou a fita adesiva, que vedava as caixas ao mesmo tempo que se soltavam com mais facilidade quando era necessário. Invenção muito útil. Outra invenção que surgiram nas guerras foram as comidas enlatadas. Todos nós usamos. Surgiram em 1795 devido às preocupações do imperador francês Napoleão Bonaparte com a qualidade da alimentação de suas tropas. Na época, o então imperador da França ofereceu um prêmio de 12 mil francos, uma verdadeira fortuna, para qualquer pessoa que criasse uma maneira confiável de conservar alimentos com segurança. Embora naquele tempo Nicholas Apert não tivesse mais do que 15 anos, vejam só, foi esse jovem que desenvolveu o método de aquecimento, fervura e selagem da comida em frascos de vidro hermeticamente fechados e ganhou esse prêmio. Esse método ainda hoje é usado para fazer os enlatados. Veja que coisa curiosa. Apesar dos primeiros registros de absorventes, o absorvente íntimo, vindo do Egito Antigo e datar em mais ou menos de 2000 a.C., eram proteções internas feitas de papiro processado que eram inseridas dentro do canal vaginal feminino. Vejam só. Os modernos absorventes íntimos foram desenvolvidos para os curativos dos soldados nos cantos de batalha, já que se tratava de uma solução prática, barata e higiênica. Mas por volta de 1920, as pessoas começaram a perceber o grande potencial que esses curativos tinham para o universo feminino. E então eles passaram a ser vendidos como absorventes, higiênicos, descartáveis. Uma invenção também muito útil. Todas elas muito úteis. Ainda hoje nós usamos, apesar de terem surgido no horror da guerra. E você aprende aqui, nas pitadas de história. Até o próximo episódio, pessoal.